Um homem conformado com o fim do relacionamento Ele foi preso, suspeito em uma tentativa de feminicídio O detalhe é que o crime foi cometido diante do filho da vítima, uma criança de 9 anos Ocorrência semelhante em uma cidade diferente, você vai falar de Alvorada de Minas agora É, Nicometes, veja bem, nesse caso a polícia civil já tinha um histórico de violência Ou de comportamento social inadequado desse cidadão Já tinha um mandado de prisão contra ele, que foi cumprido Porque ele tentou tirar a vida da ex-companheira dele Aí é o histórico aquele mesmo, Nicometes, é impressionante Inconformado com o fim do relacionamento Inconformado com as frustradas tentativas de reatar o relacionamento E por motivos de ciúme Porque é claro, se a mulher encerrou um relacionamento Se o relacionamento está rompido Ela precisa, alguém precisa dar prosseguimento à vida E aí o cidadão com motivo de ciúme, o que ele faz? Vai lá tentar matar a mulher diante do filho de 9 anos, Nicometes Uma criança, uma criança Você imagine a situação, o trauma dessa criança De ver ali a mãe sendo a tentativa de assassinato por esganadura O sujeito pega o pescoço da mulher e tenta tirar a vida dela Infelizmente a polícia civil já cumpriu uma data de prisão E o cidadão vai ficar na unidade prisional da região Até que ele entenda que esse tipo de crime não pode acontecer E vamos esperar, Nicometes, que o processo de ressocialização dele Possa ser suficiente que haja lá na cidade de Alvorada de Minas O que acontece, por exemplo, na cidade de Araçuaí O juiz Jorge Arbex criou um grupo multidisciplinar Para poder avaliar o perfil dessas pessoas Para saber se elas têm condições de voltar novamente ao convívio social Ou se realmente vai ter que ficar preso Até que entenda que se cumpra a pena Até que entenda que esse tipo de crime não pode acontecer, Nicometes É, Fanto, é Não está fácil não Muda de cidade, mas o tema continua sendo o mesmo Que coisa dolorosa, né O tempo todo a mulher é vítima desse tipo de agressão Como o Fanto disse, alguns acham que tem um título de propriedade Mas não tem não, não tem não Mulher não é propriedade de ninguém não Não é nem bem patrimonial de ninguém não Obrigado, viu, Fantoni, por sua informação